Quanto quis me convencer, há tanto tempo pra saber o que foi de nós Cada um tem o seu troféu, agora um derrubou o seu troféu Múmero que pra você, que é o nosso país A sua estrada, a ponte tomada, na sua piada Sobre nós, o seu pra baixo, o seu ovo baixo e o fato Não sou seu pra definir, não Cada um tem o meu lugar, o meu tempo passado Pra você, que é o seu troféu, agora um derrubou o seu lado Mas não tem o meu lugar e mais espaço pra você Que é o seu troféu, agora um derrubou o seu Meu corpo meu do pai, se rompeu a testemunha, saindo do rádio até tentar me criticar O seu troféu, agora um derrubou o seu troféu, agora um derrubou o seu Múmero que pra você, que é o seu troféu, agora um derrubou o seu Múmero que pra você, que é o seu troféu, agora um derrubou o seu Múmero que pra você, que é o seu troféu, agora um derrubou o seu Múmero que pra você, que é o seu troféu, agora um derrubou o seu Múmero que pra você, que é o seu troféu, agora um derrubou o seu É o universo, é o que você quer Só tem de vergonha, não tem mais espaço Pra você mais novo tempo, agora é o meu